Vamos lá, queridos, pra você que é ariano, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você fazer parte da minha vida, estar aqui comigo. A leitura está na energia geral de Ares, o elemento é fogo. Se teu signo é Ares, ascendente, xolá, lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura particular, lá na capa e na descrição do vídeo, você encontrará, você encontra o meu contato. Lembrando que nesse número, você fala diretamente com a minha filha, ok? E a gente segue assim com a nossa mensagem a partir desse momento. Três acontecimentos importantes que vêm pra Ares dentro das próximas horas. Você vai receber, Ares, uma grande ajuda. Alguém ali, Deus estará usando alguém pra te ajudar. Fala também sobre um amigo hoje mudar completamente com vocês. Eu sinto que é como se esse amigo te tratasse de uma forma fria. E hoje alguém vai jogar na tua cara aquilo que fez por você lá no passado. Ok? A gente segue assim com a nossa mensagem a partir desse momento pra Ares. E Deus abençoe a vida de todos. Setor financeiro, essa semana vai ser uma semana abençoada, aonde virá dinheiro inesperado aí pra vocês. Eu vejo uma fase de equilíbrio e de mudanças significativas na tua vida. Aqui fala também, Ares, que essa semana vocês estarão recebendo visitas inesperadas de pessoas da família de namorado ou de cônjuge. Hoje, é como se essas pessoas fossem até você sem avisar. Setor financeiro, vocês deixarão uma fase difícil e exaustiva de lado e literalmente estarão recomeçando, iniciando ali uma nova trajetória. Uma causa na justiça que já se prolonga há algum tempo será resolvida dentro dos próximos dias. Você vai fazer uma viagem de última hora? Eu não sinto que essa viagem seja por um bom motivo. Eu vejo você bastante atribulado nessa viagem. O retorno de alguém pra tua vida vai tirar a tua paz. E alguém que já trabalhou com você volta a trabalhar novamente. E essa pessoa que volta a trabalhar novamente estará tirando a tua paz. Você vai assinar um documento importante que vem dentro dos próximos dias. Esse documento traz pra tua vida estabilidade. Eu vejo o fim de um relacionamento trabalhoso e que te trouxe muito sofrimento. Você também vai fechar um ciclo em torno de algumas amizades. Uma parceria vai ser rompida e no final dessa parceria vocês estarão ganhando um inimigo. Alguém vai te convidar pra ir em um lugar, se divertir e vocês estarão aceitando o convite. Setor financeiro, recomeço, novas ideias surgindo, uma fase de criação. Pra quem tá estudando pra concurso público, êxido. Eu vejo vocês passando em processos seletivos, tendo vitórias ali sobre estudos. Uma pessoa do signo de Capricórnio, Virgem ou Touro, vai tentar... É... como que eu posso dizer? É como se essa pessoa tentasse te... É como se essa pessoa tentasse... Como que eu posso dizer? Te enganar. Setor financeiro, vocês estarão com um pouco de dificuldade de economizar. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão tendo uma boa notícia no setor financeiro. Sobre a família, vocês estarão liberando o perdão sobre pessoas que te feriram e te magoaram em um determinado momento. Aqui diz também que um vizinho vai encher o teu saco e isso pode vir trazer algum tipo de desavença com esse vizinho. Um filho teu vai mentir pra você sem necessidade. Você vai comprar uma briga que não é tua. Aqui diz também que vocês terão um pouco de dificuldade de organizar o que tá fora do lugar. Alguém vai mentir pra você dizendo que comprou alguma coisa sem ter comprado. Pra quem tá querendo fazer uma viagem e uma mudança de cidade, vocês terão vitórias. É um dia por vez. Há uma ansiedade que muitas das vezes te desestrutura, te desequilibra. Setor financeiro, vocês estarão em busca de mudanças. Aqui diz que uma fase de muita alegria se inicia na tua vida. Eu vejo grandes conquistas financeiras, inclusive a compra de um automóvel. Pra quem tá com a causa na justiça, aonde você é réu e essa causa vem te preocupando bastante. Aqui diz que vocês estarão tendo vitórias aonde... Como se Deus usasse esse juiz e vocês conseguissem alcançar instabilidade. Setor de trabalho, vejo mudanças significativas na tua vida. No financeiro, vocês estarão assinando novos contratos no setor de trabalho, que vai te trazer grandes alegrias. Aqui diz que vocês estarão também com medo de morrer. Você vai sentir um problema sério. Eu acredito que isso aqui possa ser alguma coisa ligada a pulmão. Eu sinto uma falta de ar muito grande que vem de vocês aí durante a semana. E isso vai te levar a ter medo de morrer. Vocês estarão desistindo de frequentar um lugar? É como se você desistisse de frequentar esse lugar? É como se houvesse uma desistência por conta de uma outra pessoa. A pessoa amada vai te ajudar aí durante a semana. Você vai perceber que não pode confiar nas pessoas que te cercam. Você vai conhecer pessoas que estão fora do país, através das redes sociais. Mas deve tomar muito cuidado. Tomar cuidado também com aquilo que você pensa. Você vem atraindo pensamentos e sentimentos negativos, vibrando energias negativas. Guardar segredos sobre a tua vida. Alguém vai tentar descobrir o que você tem financeiramente falando. Setor de trabalho, vocês estarão perdendo a paciência com uma figura masculina que tem o mesmo cargo que vocês, mas que tentará ser superior a você. Você também vai finalizar um ciclo de muitas dificuldades. Aqui fala sobre recomeço, sobre uma fase nova que se inicia na tua vida. Para quem trabalha com venda, essa semana haverá uma movimentação diferente, aonde tu tem que mudar a tática, mudar a tua maneira de trabalhar. Pessoas estarão de olho ou tentando te imitar. Vejo êxito, vejo vitórias sobre vendas. Amém? E o mais, que Deus te abençoe, hoje e sempre. Até a próxima.